Para dar um rolé, sai, senta, tira umas fotos, troca uma ideia sobre fotografia, os que entendem ensinam para os que não sabem nada, os que não sabem nada aprendem. A gente troca o pedal sobre bike, sobre a cidade, sobre o caos urbano, sobre o trânsito. Depois senta num bar, toma uma refrigerante, uma cerveja, come uma coisa e resenha. É isso aí, o pedal da madruga. Muito amor no coração. O bacana é que é o primeiro pedal que eu vi aqui em BH, que coloca o ciclista numa relação de ver a cidade e registrar ela, na caixa preta. O bacana é que por ser noturno, o presidente faz umas fotografias, talvez um pouco fora do contexto comum, fazer algumas experiências. É mais uma oportunidade de juntar o pessoal do modal de bicicleta, para uma discussão mais crítica sobre a política pública. É isso aí. O que é a coisa gostosa que eu disse? Que em Itália não succede, só em Brasília. O que é o carro do Belo? O que é? O que é? O que é gostoso? O que é belo? O que é Madruga? Madruga é ser monói, sou Madruga, não? Uh! Certo! Por quê? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que é muito bom, pedalado e tudo mais, tudo muito jóia. Olha, o Rio é maravilhoso, mas Belo Horizonte tem seu valor também. Ih, é a primeira vez aqui no pedal? Não, já faz três meses que eu estou pedalando com vocês aqui. Principalmente hoje, que lua cheia, é dia maravilhoso, é madrugada, é tudo a ver com a gente. Tá certo, não é? Madrugada é uma criança, cara. Coisa que é importante, que acho que sempre rola o Pedal da Madruga, humildade. O cara vai curtir a lua e aí curtir o pedal aí com a galera. Tá certo. Beleza. Bem-vindo, finalmente. Finalmente consegui vir. Manda o alô o Pedal da Madruga, hein, mano? Alô! Pedal da Madruga. Por que o Pedal da Madruga? Sexta sim, sexta não. Por que o Pedal da Madruga? Pra tirar umas fotos, curtir a cidade, a noite. Alá, começou. Alá, começou.